Aquele acidente causado por uma pipa de kitesurf que deixou várias pessoas feridas na praia do Bessa, aqui em João Pessoa. Atletas e representantes dos poderes públicos estão discutindo a prática do esporte. Lá em Cabedelo, né? Já existe uma ação para regulamentar os espaços para a prática desse esporte. Quem mostra na reportagem é a Anne Gomes. Há alguns dias, um acidente envolvendo uma pipa de kitesurf deixou duas pessoas feridas em João Pessoa. Foi um susto grande, que por sorte não teve mais gravidade. Mas o episódio levantou um questionamento entre todos. O esporte seria perigoso para ser praticado nas nossas praias? Quem responde é o Wilson Bodete, atleta profissional de kitesurf há quase 15 anos. É um esporte radical, requer os cuidados. E todo mundo que vem fazer aula, vai fazer o curso, sabe o que deve fazer. Não sai do curso sem saber quais são as regras a ser seguidas. Então, quando acontece alguma coisa, os kitesurfistas que se colocam em risco. Então, isso é que tem que ser, tem que tomar cuidado, o local, o tamanho da pipa que vai usar no dia, se tem muito vento, se tem pouco vento. Então, tudo isso influencia. Então, assim, a pessoa tendo o cuidado que é passado, não tem perigo nenhum. Nas praias de Cabedelo, já há uma ação do poder público regulamentando determinados espaços para a prática de esportes, como o kitesurf. Mas, na verdade, essa consciência de segurança deve existir por parte de todos, tanto de quem vai velejar, quanto de quem vai estar na praia. Os banhistas, às vezes, também, vão para cima, a gente tem uma área que a gente pode entrar e sair, às vezes eles não estão avisados, a gente nunca vai ter confusão. Chega conversando, ó, cuidado, aqui é como se fosse uma marina de barco, é um local de entrada e saída de kites. É importante lembrar que acidentes sempre podem acontecer, mas os riscos podem ser minimizados. E isso vale para qualquer esporte. E com o kite, não é diferente. Acidentes acontecem em todo canto, mas você podendo minimizar essa situação, facilita muito. Então, é melhor praticar em locais. No Bessa tem locais muito bons, que é do Golfinho para o lado do Mag Shopping. Tem áreas extensas ali que não tem problema nenhum e não vai dar problema se fizer desse jeito. Eu acho bem bacana ele lá e eu aqui. O encontro vai acontecer hoje, né, a partir das sete da noite, em um bar, na Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo. Olha, a torcida trezeana está em festa.